Aê! 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 Ela quer aplicar o golpe? A mãe vai tomar de remetente Quer aplicar o golpe? A mãe vai tomar de remetente Gada no pote do homem Eu rufino muito reluzente MDMA nas galpas Fica coisinhas mais papéis Troque com roupa ela se molha Abre as pernas e se rende Vai! Mão no joelhinho e bate Mão no joelhinho e bate Você tá no peito Gada no pote do homem Eu rufino muito reluzente MDMA nas galpas Fica coisinhas mais papéis MDMA nas galpas Fica coisinhas mais papéis Vê a Glock com roupa ela se molha Vê a Glock com roupa ela se molha Abre as pernas e se rende Vai! Mão no joelhinho e bate Você tá no peito Mão no joelhinho e bate Você tá no peito Ela quer aplicar o golpe Ela quer me aplicar o golpe Vai tomar de remetente A Glock com roupa ela se molha Abre as pernas e se rende Vai! Mão no joelhinho e bate Você tá no peito Mão no joelhinho e bate Você tá no peito Ela quer aplicar o golpe A mãe vai tomar de remetente Quer aplicar o golpe A mãe vai tomar de remetente Quer aplicar o golpe A mãe vai tomar de remetente Os menor do problema e nem tá sabendo Vai viver como nunca na sua vida Se tem MT, faça tu me dar Eu pedi tu se joga pra firma Não vai tacar machuca, barulhar Hoje tu vê como é tapa envolvido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda adiantando O bandido dela tá de castigo Tá de castigo a madruga toda adiantando O bandido dela tá de castigo Tá de castigo a madruga toda adiantando O bandido dela tá de castigo Tá de castigo a madruga toda adiantando Tá de castigo, tá de castigo a madruga Toda adiantando o bandido dela Os menor do problema e nem tá sabendo Vai viver como nunca na sua vida Se tem MT, faça tu me dar Eu pedi tu se joga pra firma Não vai tacar machuca, barulhar Hoje tu vê como é tapa envolvido Tá de castigo, tá de castigo a madruga Toda adiantando o bandido 2K do Taquariu Vinte mundos, baile HV que tá lançando É legal demais ver essa lanada jogando Não é por nada não, mas esse baile tão Tô privilegiado em ver tanta B.J. Wesley RGS Pode vir sem ver, pra tá no serrão Pra curtir o baile do coqueiro E se me ver de pentão vai não Entro em desespero Relaxa novinha, tá tranquilo, tá maneiro Sá devagar no ritmo do beat Depois do ca-fofo vou te macetar Fim Vou te macetar Fim Vou te macetar Fim Vou te macetar Fim Cê tá com pressão mulher Porque eu sou do crime Vou te macetar Fim 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 Vou te macetar Fim